Música Boa noite, gauchada, deste meu Rio Grande Amado, pais sanos deste Brasilzão. Então, hoje, ao iniciar o nosso programa Galpão Nativo, quero evidenciar a diversidade cultural, as etnias que formam o nosso Estado, portugueses, italianos, alemães, espanhóis, os índios que ainda fazem parte da base cultural de todo o nosso Estado, porque a visita é de um grupo que, ao mesmo tempo em que cultua a música gaúcha, traz sempre no seu repertório clássicos e canções de evidência da formação germânica do nosso Estado. Vai estar conosco os Três Chirus e ainda a Robson Boeira, lá de Caxias do Sul. Mas eu inicio com o Bruno Ney, sua família, mostrando clássicos do seu repertório de 50 anos de cantorias. Eu tive a glória de ser filho de um peão, que me ensinou só ofícios de valor, faço mangueiras, mata-burros, pontilhões, pelas veredas, carreteiras do interior, eu sei laçar e amansar juntas de bois, domar cavalos e lidar em construções. Mesmo não sendo engenheiros, já fiz casa, já construí muitas baias e galpões. Fui fanquejado, fanquejado ao alobro, bebendo seta, fazendo taipa e açude. Com o meu pai eu aprendi muitos ofícios, fui preparado pra qualquer serviço de Sou abençoado por Deus, sou abençoado por Deus, que lhe dá força e saúde. Eu tive a glória de aprender a mexer na terra, plantar de tudo, respeitando a natureza. Acreditar na agricultura familiar, ter na pegoa é uma fonte de riqueza. Eu classifico sim a madeira que presta, pra construção, cabo, linchado ou panzinho. Sou humilde, ser cristal, peão de ofícios, por essas vagas produtivas do Brasil. Fui fanquejado, fanquejado ao alobro, bebendo seta, fazendo taipa e açude. Com o meu pai eu aprendi muitos ofícios, fui preparado pra qualquer serviço rude. Sou abençoado por Deus, sou abençoado por Deus, que lhe dá força e saúde. Eu tive a glória de conhecer o meu pai, fazes da lua, no plantio e castração. Hoje meus filhos já buscaram outro mundo, mas por capricho não arredo o pé daqui. Onde um dia enterraram meu amigo, querem se amar e abençoado onde eu nasci. Fui fanquejado, fanquejado ao alobro, bebendo seta, fazendo taipa e açude. Com o meu pai eu aprendi muitos ofícios, fui preparado pra qualquer serviço rude. Sou abençoado por Deus, que lhe dá força e saúde. Abençoado por Deus, peão de muitos ofícios, homem da lida, lá das bandas do Panambi para o mundo. Tenho a honra de receber nesta casa, Bruno Nerde, que sou fã de longa data. Obrigado. Sempre na lida. E mais, meu vizinho agora do Belém Novo. Ah, pois, né? Chegou lá e invadiu o meu Belém Novo. Sem me pedir autorização, ó. Você sabe que eu disse que era teu amigo e arrumei crédito no Belém Novo lá, rapaz. É, que bom. Supermercado, não, ele é amigo do céu. Bruno aí, pode dar fiado pra ele. Quantos anos de carreira, então? Bueno, nós completamos 50 o ano passado. Estou aqui com um DVD, rapaz maravilhoso na mão. É. O pessoal quiser dar uma... Olha ali, ó. Os Três Chiru, 50 anos, é tempo de trabalho. Quantos discos lançados? Entre o vinil e o CD, 67. Eu tô com raiva aqui, tô com inveja. O cara fala assim, ah, inveja branca. Inveja de tudo que é cor preta, marrom. Porque 60 discos, 61 lançados. Vocês iam a São Paulo gravar. É, depois, naquela época, elas gravaram. Aí a gente ia gravar em São Paulo, aproveitava a viagem, gravava dois discos, um de música alemã e outro de música gaúcha. É que sempre tu fez aquele mercado da colonização alemã ali, tocando shows e bailes. É, a minha descendência, meu pai veio da Alemanha com 11 anos de idade, então a gente aprendeu essa cultura. E continua gravando ainda em alemão? Sim. E compõe em alemão ou só faz? Não, componho também. Compõe em alemão? Sim, sim. Tô com mais raiva ainda agora, agora que tô indignado. Que maravilha. E tem mais outra coisa, no gramatical e no dialeto. Que bonito. É porque se sabe que aqui no Rio Grande do Sul, talvez seja um dos poucos lugares do mundo que se mantém o dialeto, que na Alemanha não tem mais, eles têm que vir aqui aprender. É, mudou muito, mas na Alemanha o pai falava... A gente sabe que o pessoal vem aqui pra aprender um pouco como era o dialeto alemão antigo, né? É, exatamente, é. Eu vejo que tem rádios do interior que ainda tem a programação em alemão e falam em alemão. Tem uma no interior de São Lourenço do Sul, que é programação em alemão. Tinha uma época, eu me lembro, que era proibido falar em alemão na rádio. Sim, no pós-guerra o pessoal ficou discriminando os colonos aí. É, é. E como é que está a carreira agora com o filho junto, tão grudado, direto na estrada, hein? Pois é, botamos no trabalho, né? Segurita faturando o teu nome, rapaz. Precisível lá também, é, só filho do Bruno aí. Agora a gente já sabe que tem aquela banda deles aí que está tocando muito, né? Tá bem. Aquele ônibus passa ali e a mulherada fica enlouquecida. Que maravilha. Quantos discos já tem com o Bruno primeiro? Estão vendo aqui que a composição é parceria de vocês dois? É, nós temos dois, três discos. É, juntos já são três, a gente tem um CD também gravado solo, Bruno Neyra e Klaus Neyra também. Que maravilha. E compõe junto? Compõe junto também. Vocês xingam muito em casa? Tá errado isso aí? Faz por mim? Mas eles se ensaiem na hora de cantar. Quando é uma coisa mais clássica, quem pede a opinião sou eu. Não, é uma coisa mais moderna. É, aí ele tem que ouvir os desaforos. Sabe que eu fico mais raiva ainda porque eu sou de uma família que não tem músico, mas não tem, era proibido tocar em casa. Mas se eu aparecesse com o violão, me quebravam na cabeça. E aí eu olho em família, ontem eu tava com a família do Bagri, toda aquela família linda, assim, os Fagundes lançando um projeto maravilhoso. Aí eu olho a tua família, família Guedes, a família Hortaça. Mas eu fico numa ciumeira, como é bonito ver uma família tocando junto, cantando junto, compondo. Ou seja, imagina ele era, tava no berço e tu já estava ensinando música pra ele lá, tocando o Gaita Prey. Há muitos anos, né? Que bonito. Agora vocês vão tocar aí uma canção sobre o delegado, como é que é? É, o alemão e o delegado. Deus o livre. Bruno Ney, os três tirus, 50 anos de história. Vamos lá. Delegado de polícia conhecia a profissão, pra ele não existia um caso sem solução. Até que um certo dia, na delegacia entrou, um alemão bem nervoso, que desse jeito falou. Eu vim fazer um queixo, acabo de ser opado, só quem pode me achutar, é o senhor, seu telecódio. Enquanto eu trabalhava, veja que é um tipo qualquer, entro lá no meu caso, e roubou com minha mulher. O delegado sorriu, desse jeito respondeu, parece até uma piada, todo esse problema seu. O senhor deve ser louco, nunca vi ninguém mais bobo, quando que roubar mulher, foi considerado roubo. Opa, opa, vai ali uma vez, espera ali, seu doutor. É melhor olhar direito nesses livros do senhor, pois eu não posso entender, porque motiva a ação. Quem roubou, minha mulher, não possa ir pra prisão. Delegado disse assim, vou explicar a verdade, saiba que sua mulher, não é sua propriedade. Veja se entende bem, esta minha explicação, quem roubou sua mulher, pra lei não é um ladrão. Opa, opa, já pode parar de novo, me responda, seu doutor. De quem é esse relógio, aí no pulso do senhor, é um relógio bonito, muito dinheiro, valeu. Como é que o senhor me prova, que esse relógio é seu? O delegado irritado, já saindo do normal, disse o relógio é meu, tenho aqui nota fiscal. Ha, 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 bicho, muito bem seu delegado, o senhor chegou no ponto que eu queria ter chegado. Eu tenho junto comigo, certidão de casamento, vale mais que essa nota, é um grande documento. Assinada pelo juiz, com a pensão do vicário, com diversas testemunhas, e registrando em cartório. Onde o meu mulher, jurou comigo fica, até o dia em que a morte viesse nos separar. Mas como é um gonguri, e nem que ela está morta, se vira, seu delegado, que eu quero ela de volta. Bruno Nehr, os três chinus, e o índio queria a mulher de volta ainda. Queria. O pessoal sabe como é, né? No interior, há umas tiragens folclóricas maravilhosas. Dessa tua composição de música alemã, e de música popular também, algumas se tornaram clássicas. Eu me lembro muito da vaquinha, aquela ali não tem quem não conheça no Brasil. Ah, é a vaquinha. Eu tenho lá em casa, uma vaquinha preta. Essa aí foi grande. Hora de série. Ah, é cinco tetas. De quem é a composição? Já foi em 68. Essa é 85. Vaquinha preta é 85. Ah, 85. Que maravilha. Mas tem que tocar em tudo que é show. Qual é aquelas em todos os shows que tu tem que tocar? Vaquinha preta é uma. É uma. Roubaram meu freestique. Bah, é maravilhosa. Ai, 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 roubaram meu freestique, acabaram estrangando o nosso piquenique. Mas freestique é piquenique ou é um lanche? É um, freestique é um lanche. É um lanche. É uma merenda, o burro apaixonado também é sucesso. Ah, o burro apaixonado. Dá uma palhinha do burro apaixonado aí, como é que é? Faz um pedacinho. Comprei um burro túnel. Trazido de vacaria. Nunca pensei que eu pudesse entrar em tamanha fria. Merrou eu, corda, ela sou. Refugio da estrevaria. Amarrei num correntão. Pra ver o que acontecia. Botou a boca no mundo. Dia e noite, noite e dia. Orneada que dava dó. Muito bom, rapaz. Essa orneada aí ficou mais linda. Orneada no tom. No tom. Oh, coisa maravilhosa. De que disco é a do Bolshoi? Essa aí é dos 10 anos de Três Chiruz. Rapaz, o que tem de sucesso Três Chiruz. Quantas canções gravadas, Bruno? Tem uma média assim? Olha, de minha autoria tem mais de mil, né? Gravado com os parceiros aí. Estou com mais raiva ainda. Agora, cada vez eu fico com mais raiva de ti. Ah, que luxo. Que maravilha. Continua produzindo disco dos colegas, dos grupos. Não, não. Produção eu larguei de mão. Mas tu fizesse muita, né? É, eu era do tempo do rolo. Daí eu manejava bem. Agora, esse negócio é muito granfino aí, eu não sou. É, mas fazer música como tu não se acha. Tem que continuar ajudando o pessoal. Pois é. Fique aí. Os Três Chiruz continuam conosco. Já voltamos. E continuamos mateando, conversando, tocando os clássicos da música do sul do país com esse grande cantor, acordeonista e autor Bruno Neyer e os Três Chiruz. No caso, podia já nominar o nosso violeiro, que hoje a gente já sabe que o Klaus é da família, mas temos o violeiro te acompanhando. O Klair, Klair da mim. Já com algum tempo de Três Chiruz. É, ele tem oito anos, né? Dez, mais? Isso, é que eu saí e voltei, né? É verdade. Mas a primeira vez eu cheguei em 89. Mas já tá na casa um bom tempo, então. Um bom tempo. Principalmente na hora de pedir dinheiro emprestado. Ô, coisa linda! Essa parte é... Nós não vimos. Não se registrou essa parte. Tô bem acompanhando. São Bruno Neyer, do Parambi, e agora em Belém Novo, meu vizinho, abra a cordeão na casa sua. Nós vamos cantar. Conselho de pai pra filho. Ah, capricha, então. Ah, capricha, então. Meu filho, eu tenho pedidos e conselhos pra te dar. Meu pai, diga o que quiseres. Seja um homem honrado, parceiro e bom cidadão. Nós temos que ser amigos, parceiros pra toda a vida e sempre estarmos juntos nas ganhas e nas perdidas. Meu pai, eu sempre serei orgulhoso de você por respeitar minha mãe com um eterno querer. Os teus conselhos, meu pai, eu nunca vou esquecer. Os teus conselhos, meu pai, eu nunca vou esquecer. Será a maior herança da riqueza do saber. Nós temos que ser amigos, parceiros pra toda a vida e sempre estarmos juntos nas ganhas e nas perdidas. Meu pai, eu sempre serei orgulhoso de você por respeitar minha mãe com um eterno querer. Por isso te peço conselho, o mais sábio que tiver, o mais sábio que tiver, o que eu quero saber sobre amor e mulher. Mulher é igual animal, não sabe a força que tem. E quando descobre judia, do homem que lhe quer bem. Por isso amor e mulher, carece de prudência também. Nunca diga tudo que sabes, nem mostre os trunfos que tens. Meu filho, me dê um abraço, meu pai, me estenda a sua mão. Meu filho, você me orgulha, meu pai, me dê sua benção. Família que canta unida, de Deus tem a proteção. E todos os pais, todos os filhos, se amem de coração. E se quisermos contratar os três Chiruz, o Bruno Nero, o Klaus, tem o endereço, o telefone, o site. Pode ser pelo site os três Chiruz, o trezo número, os três Chiruz.com.br. Telefone 51-9267-7642. 92-67-7642. É 51, Porto Alegre. E o e-mail de vocês? É trezchiruz.com.br. Trez Chiruz escrito com o número? Três o número sempre. Trez Chiruz.com.br. Que maravilha. Estão na estrada sempre junto ou vocês têm projetos diferentes? Tem, tem diferentes. Se o pessoal quiser levar, o Bruno Nero leva, se quiser levar o Klaus com a banda também. E se quiser levar junto também. Também, também. Porque o Klaus tem uma carreira paralela, né? Eu sei disso, tem um trabalho muito bonito. E eu tenho feito um trabalho assim, dedicado bastante à terceira idade. Uma canuda, né? De olho nas velhinhas lá. Ô, coisa linda. Uma velhinha bonita faz um bem, hein? Então... Tem essa cara sem vergonha aí, né? Mas é bom, né? É bom. Fazer o joinha lá. De vez em quando eu vou fazer o joinha para as velhas lá. É bonito, né? E como tem hoje grupos em todas as cidades com atividade intensa. Com baile, com shows, com eventos culturais. É. A gente agradece até isso. Porque até então, nós éramos criados que a pessoa que fazia 40, 50 anos ganhava uma cadeira de balanço. Hoje elas saem dançar, viajam muito. É, exato. E orientam, né? É. Minhas é lindo, é lindo. Dão um banho na gurizada em organização. Quantas formações já de três tiros iniciou, quando tu viesse de Panambi, o primeiro trio? Porque afinal, três tiros sugerem que era um trio. É, nós chegamos a gravar em dupla, eu e o meu irmão, os irmãos Neier, um disco daqueles 78 rotação. Isso foi o primeiro? Foi o primeiro com duas músicas. E aí depois formamos os três tiros. É eu, o Elmo e o Alcides dos Santos. Era um índio guapo, que era do conjunto Os Charruas, antigamente, né? E depois o Alcides dos Adoesceu parou, entrou o Leonardo. Grande compositor, né? Jader Moreci Teixeira. É. Dez anos participou dos três tiros. Vocês tiveram uma participação no início da Califórnia também? Na primeira Califórnia. Nós fomos lá, defendemos algumas músicas, nossa, e ainda fomos contratados para defender as músicas dos outros. Acompanharam todas as outras músicas. Aprendemos de um dia para outro oito músicas. Que luxo. Fora São Paulo, gravar aquele disco todo. É, isso, tudo. Olha, parte fundamental da história da música do Rio Grande do Sul. É, nós chegamos a gravar alguns discos muito bons, vocalizados, músicas bonitas. A gente musicou alguns poemas do Dimas Costa, do Kleber Merso, do Jaime Caetano Brown. Mas não sei se era muito cedo ainda, que não vendeu grande coisa. Mas esse material poderia vir a ser disponibilizado agora, né? Pois é. A gente escuta em casa e arrepia. Deveriam, no mínimo, ou remasterizar, ou prensar o ensaio e colocar à disposição na internet. Porque é um material muito bonito, muito precioso. É, e o Leonardo cantava muito bem. Então a gente fazia um trio muito bom. E compunha também, né? Tem clássicos, tem lindas. E aí depois a gente começou a cantar música mais simples, mais em duas mãos, coisa alegre, assim. Fazendo festa. É, fazendo festa. Deu mais resultado. Não, mas o teu trabalho de 50 anos vai durar mais 500 anos, no mínimo. Porque está muito bonito. Obrigado. Continua fazendo música todos os dias. Não, não todos os dias, mas eu vou fazendo alguma coisa, se querendo. Dia sim, dia não. Cachorro com medor de ovelha, não para, né? Ô, vizinha, vem pra cá. Eu atirei uma pedra no telhado da vizinha Abri uma gotinha no quarto da Quindidinha Ela faz quem não sabe que eu lhe dei o prejuízo E diz pra vizinha Que foi chuva, negra, nisso Vizinha, vem pra cá Vem pra cá, minha vizinha Tua cama tá molhada Minha tá bem sequinha Vizinha, vem pra cá Vem pra cá, minha vizinha Tua cama tá molhada Minha tá bem sequinha Já faz três dias que chove e as goteiras tão caindo Espero que a vizinha esteja se decidindo Entre subir no forro e se expor ao perigo Tento lhe convencer que é melhor pousar comigo Vizinha, vem pra cá Vem pra cá, minha vizinha Tua cama tá molhada Minha tá bem sequinha Vizinha, vem pra cá Vem pra cá, minha vizinha Tua cama tá molhada Minha tá bem sequinha As goteiras encharcaram o colchão da minha vizinha Que em vez de vir pra cá Tá dormindo na cozinha Meu Deus, se ela soubesse o quanto dole é querendo Juntar lá com os trapinhos Vem pra cá, minha vizinha Vizinha, vem pra cá Vem pra cá, minha vizinha Tua cama tá molhada E a minha tá bem sequinha Vizinha, vem pra cá Vem pra cá, minha vizinha Tua cama tá molhada E a minha tá bem sequinha Vizinha, vem pra cá Vizinha, vem pra cá Canção dos Três Chirús Vou convidar os amigos Pra assistir um quadro nosso Coisa de Gaúcho Com Beto Maier Mostrando uma lida de um peão com o seu cavalo No nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje Diretamente de Porto Alegre Vamos mostrar a lida do campo O dia a dia do homem e o cavalo Vamos mostrar pra vocês como é que ensilia um cavalo E o Márcio tá aqui se preparando pra lida E nós vamos mostrar pra vocês Primeiro ele tá aqui com o bacheiro Uma carona E vamos começar assim Ensilhando esse bragado Vai colocar o basto Aí vai apertar Pra poder fazer O serviço que ele faz no dia a dia Que ele dá com os cavalos Ele dá com o gado Agora ele vai pegar uma cincha Vai dar uma apertada Que é pra segurar os arreios Que é pra ele ter a firmeza, né? Agora vai pegar um pelego Uma garrinha agora Que é pra melhorar o conforto, né? Preparar o cavalo E agora vai dar uma camperiada Vocês lidam com gado aqui também? Gado e cavalo Olha que beleza Preparando então agora aí pra Pra fazer uma camperiada Vai recorrer campo Vai olhar como é que tá a terneira Tem muito terneiro aí, Márcio? Tem Se tiver terneiro bichado tem que curar A cerca tem que ir lá botar um palanque, né? Tem que botar um arame E assim é o serviço dele Todos os dias tem que fazer Recorrer campo Pra ver se não tem Nenhum tipo de problema Dessa ordem aí Agora já tá pronto aqui Já tá com freio O cavalo colorado tá pronto Pra camperiada E ele agora vai Vai dar uma caminhada aí Pra ver como é que tá Esse é o Rio Grande, velho Agradecer a presença Bruno Neier Sua família Os três chirus Muito sucesso na estrada Tira o chapéu Pra esse grande autor E cantor Meu vizinho lá de Belenov Tô sacando o sombreiro Esse homem merece muito Graças aos três chirus Vou voltar daqui a pouco Com Robson Boira Fique por aí Depois dessa visita Alegre e festiva De Bruno Neier Os três chirus Eu vou subir a serra Eu vou pra Caxias Já conheço Esse cidadão De alguns festivais De muitos rodeios Estivemos juntos Lá na Bacaria dos Pinhais Ele veio com a sua cordiona Um CD novo Maravilhoso Cantando pra nós Robson Boira Tchê Canto e cordiona É a razão que me sustenta Quando a alma se apresenta Verdadeira e musical É a melodia das palavras Que hoje trago Pra cantar esse meu pago Rio Grandense Regional Canto e cordiona É a intenção do que eu faço Quando a vida estende o laço Sustentando algum piá-lo É a querência Frente aos olhos do campeiro Recorrendo algum potreiro Pelo trânsito do cavalo É a querência Feita aos olhos do campeiro Recorrendo algum potreiro Pelo trânsito do cavalo Canto e cordiona Canto e cordiona É a fronteira que diviso É o chão pronto e piso Verdes campos desse sul É uma garça solitária É uma garça solitária De asas brancas Em viagem da barranca Repintando o céu azul O céu azul Canto e cordiona É um potro corcoveando Num compasso Retrechando As manhas de um domador É a primavera Alumbrando cada instância Na largueza das instâncias Renascendo em cada flor Canto e cordiona É a tarde em tempo feio É um brigo mascando o freio Baio claro de luar É o olhar mesmo De longe da morena Uma tiprosa buena Convidando pra chegar É o olhar mesmo De longe da morena Uma tiprosa buena Convidando pra chegar Canto e cordiona É o gado na mangueira É a cuscada oveleira Sempre pronta pro serviço É a gauchada É a cuscada o pé no estrigo Pra honrar um compromisso Canto e cordiona Canto e cordiona É o gado na mangueira É a cuscada oveleira Sempre pronta pro serviço É a gauchada Neste rico onde vivo De acabar o pé no estrigo Pra honrar um compromisso O compromisso Canto e cordiona Canto e cordiona Seja bem-vindo Robson Boeira Lá da velha Caxias do Sul Trouxe um garrafão de vinho Pra nós aí É um garrafão Salame Queijo Oh coisa boa Tem tocado muito naquelas festas não? Ah graças a Deus Elton Porque tem de promoção na Serra Tem bastante Maravilhoso Graças a Deus é uma cidade que Promove bastante a cultura A cultura gaúcha A cultura italiana Então a gente Mas que esse projeto Estava olhando aqui Financiamento Nós temos dois projetos Em Caxias do Sul Que graças a Deus Eu fui contemplado Que é o primeiro Que é o Financiarte E o segundo É Lique Municipal Então é uma das poucas cidades Do Rio Grande do Sul Que consegue manter Esse projeto ainda É parabenizar o pessoal De Caxias Financiando cultura Possibilitando que os artistas Produzem Produzam, gravem E estejam aí Nessa carreira maravilhosa Porque são tempos difíceis Com as gravadoras E tendo uma Secretaria de Cultura Ou uma cidade comprometida Os artistas conseguem Sobreviver Esse é um bom exemplo Leve pra sua cidade Convoque o pessoal Da cultura da sua cidade E diga Ó, Caxias Tá dando um show Aqui produzindo Parabéns, hein Tu escolheste Pra tocar agora Um chamamê Do Tarragó É isso? Isso Eu tenho um Essa música Inclusive é uma música Muito linda, né Café com Canela Conhece o Tarragó? Conheço Tive o prazer Maravilhoso, né Uma ativista Fantástico Lá da Argentina E um chamamêcero Delay Delay, né Então vamos lá Café com Canela Darragó Maravilhoso, né Tchau, tchau. 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 na minha época, era difícil. E daí tu sabe que eu fui para um lado que eu fui tocar gaita piano. Fui estudar gaita piano com os caras. E depois estudei um tempo e voltei para a botoneira e não larguei mais. Mas não teve ninguém? Tu pegou sozinho? Lá em Caxias tinha um senhor que se chamava Chiquinho da Gaita. Foi onde ele me deu os primeiros passos. E eu acho também partitura para a botoneira meio escasso. É, tem alguma coisa, mas é muito complicado. Muito complicado. Mas a gente vai educando o ouvido e vamos tirando e vamos... Não podemos frouxar, né, Elton? E o primeiro teu disco foi instrumental. Agora que tu veio cantando. O primeiro CD foi instrumental. E o segundo trabalho... Eu estava sentindo falta de alguma coisa, sabe, Elton? De passar para as pessoas. Que a gente tem tantas coisas lindas da nossa terra que a gente não consegue se expressar só através do instrumento. Claro. Tenho que colocar uma letra para poder ilustrar. Isso. Então a gente começou, eu falei, bate, mas será que vai dar certo isso aí? Eu sempre fui um cara que acompanhei as pessoas cantando. E daí eu tive esses grandes parceiros, Gujo Teixeira, Daíra Freitas, os autores aqui, né? O Cabo João, Marcelo Caminha, Luciano Maia, Lúcia Nelo. São gente muito boa. Então eles apostaram em mim. O Lúcio ainda está lá por Caxias, né? Está lá por Caxias. Tem que buscar o Lúcio lá. Ô, Lúcia Nelo, te abroxega, rapaz. Casa é tua, tu sabe que aqui eu sou teu fã. Já gravei com o Lúcio, é fera, rapaz. Eu tive a oportunidade de conhecer o Lúcio e ele gravou meu primeiro CD e agora botou uns toques lindos aí. Maravilhoso. Olha, já mostrei o CD, né? E o pessoal que quiser encontrar o CD, já que é uma produção independente, tem no mercado, hein? Olha, nós temos lá no Galpão do Tio C. Lá em Caxias do Sul. Galpão do Tio C. Galpão do Tio C. Mas o pessoal que quer se comunicar contigo não pode comprar pela internet? Pode, pode. Me acessa lá no Facebook, Robson Buera, ou também pela produção robsonbuera.com E aí tu envia o CD. A gente envia com o maior prazer. Tu escolheu agora Motivos de Campo? Vamos lá, então, tio. Vamos lá, gurisa. E aí tu envia o CD. E aí tu envia o CD. Um relincho de potro, um berro de touro e um cantar de galo. Um aboio de tropa, um murmúrio de sanga, um tinir de argola. O minuando nas quincha, um ranger de cancela e um arrastar de espora. Uma tropa estendida, uma pega de polta, um prozear no galpão. Um ronco de matem, um rufar de patas e asce tambores no couro do chão. Um ponchard de guitarra, um floreio de gaita, um cantar de fronteira. Um gachado de tiro, um chapéu bem, um adeus na porteira. Esse é o pago que trago, é o Rio Grande Antigo, pois meu verso garante. Essas coisas que digo, são motivos de campo, que carregam comigo. São motivos de campo, que carregam comigo. Uma tropa estendida, uma pega de polta, um prozear no galpão. Um ronco de matem, um rufar de patas e asce tambores no couro do chão. Um ponchard de guitarra, um floreio de gaita, um cantar de fronteira. Um gachado de tiro, um chapéu bem, um adeus na porteira. Um gachado de tiro, um chapéu bem, um adeus na porteira. Esse é o pago que trago, é o Rio Grande Antigo, pois meu verso garante. Essas coisas que digo, são motivos de campo, que carregam comigo. São motivos de campo, que carregam comigo. Esse é o pago que trago, é o Rio Grande Antigo, pois meu verso garante. Essas coisas que digo, são motivos de campo, que carregam comigo. São motivos de campo, que carregam comigo. São motivos de campo, que carregam comigo. Robson Boeira, cantor lá na Serra Gaúcha, motivos de campo. Eu queria que tu apresentasse os colegas, os amigos, que estão contigo aqui no Galapão Nativo. Meu querido amigo Rodolfo Fiorini, lá da cidade de Caxias do Sul também. Violeiro. E aqui nós temos um importado, né, tí? Ah, é? O gaiteiro da outra gaita preta, que é importado. Vem de onde? Lá da vacaria, tí? Oh, terra, boa. Tava lindo o rodeio, né? Alberto Iscariotti. Tava muito lindo. Alberto Iscariotti. Iscariotti. Tu sempre acampa naquele rodeio e fica lá. A gente fica lá, né, tí? Eu gosto. Tocando um pouco, cantando um pouco. Dá um abraço especial pra vacaria. Recepciona muito bem os músicos. Faz um dos mais importantes eventos do Brasil. Eu tenho a honra já de, há uns 30 e poucos anos, habitar naquele rodeio lá. Que maravilha, hein? Desde o ano de 1982, fui levado por o senhor Rudi Pedro Borghetti e o Borghettinho, né? Pai e filho, e acampamos. Quase morri em carangá. Pessoal que sobe pra vacaria, mesmo no verão, em janeiro, acha que vai chegar lá e vai estar 30 graus. Aí de noite, rapaz, baixa de 10, eu acampei sem nenhuma proteção. Olha, fiz um fogaréu. Coisa muito grande pra sobreviver lá dentro. Mas você me falaram que lá não faz frio. Não. Agradecer essa visita maravilhosa desse trio maravilhoso da Serra Gaúcha. Já mostrei o CD. Tem algum projeto novo pra esse ano, Robson? Bom, olha, a gente tá agora divulgando esse novo trabalho, né, Elton? E a princípio, o ano que vem, sim, o ano que vem a gente vai ter bastante coisa nova. A gente tá, graças a Deus, andando aí pelo nosso Rio Grande afora aí, tocando. Nós temos mais dois companheiros que não pôde estar hoje aí com a gente, que toca junto, né? Então, estamos esse ano aí, divulgando esse nosso trabalho novo, que saiu no final do ano passado. E andando pelo nosso Rio Grande afora aí. Tu já havia dado o endereço, mas eu vou reafirmar o contato pra shows. Endereço e telefone. Vamos passar lá, então. Fiquem agora com o Robson Boeira, agradecendo a participação desses amigos aqui no nosso programa. Semana que vem nós estaremos de volta com mais música, mais cultura aqui em Galpão, Nativo Tchê. Fiquem agora com a gente. Fui parido nas macegas, nos campos lá da fronteira, Orando a fibra da raça da minha gente guerreira, Das heranças que eu trago lá do meu pago fronteiro, Me agrada o lombo de um potro e já nasci, Tchamameceiro. Me agrada o lombo de um potro e já nasci, Tchamameceiro. Quem não conhece o meu chão, não sabe como é que é, Que se amança um potro chucro, que se baila um Tchamameceiro. Fazendo a volta na sala, gritando e batendo o pé. Quem não conhece o meu chão, não sabe como é que é, Que se amança um potro chucro, que se baila um Tchamamece, Fazendo a volta na sala, gritando e batendo o pé. Nos braços de uma morena, numa bailanta costeira, Sou pé de vento, dançando, arrojando e fazendo poeira. Talvez tenha nascido, do eco de um sapo cai, A pampa que entrelaça os dois laços do Uruguai. A pampa que entrelaça os dois laços do Uruguai. Quem não conhece o meu chão, não sabe como é que é, Que se amança um potro chucro, que se baila um Tchamameceiro. Fazendo a volta na sala, gritando e batendo o pé. Quem não conhece o meu chão, não sabe como é que é, Que se amança um potro chucro, que se baila um Tchamameceiro. Fazendo a volta na sala, gritando e batendo o pé. Fazendo a volta na sala, gritando e batendo o pé.